E aí, é Davi? Olha, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês os top 7 notebooks aí pra você comprar agora em 2019 Muitas pessoas gostam de comprar eletrônicos aí no começo de 2019 O pessoal gosta de inovar, tá ligado? Mas vê se o notebook tá um pouquinho velho, com isso tal, o seu computador tá bem lento Sabe o que é o computador lento? Lento, lento Que você não pesquisou antes de você comprar aquele notebook antigo, o computador antigo que você tinha Então eu vou dar aqui algumas dicas dos notebooks aí, os sites melhores assim, custo-benefício pra você comprar agora em 2019 Lembrando, o que que acontece? Muitas pessoas gostam de comprar os mais baratos Aí se você for comprar os mais baratos, aqueles de até 1.200, 1.500, com certeza você vai ter problemas Com certeza vai travar, com certeza vai te dar dor de cabeça Te dou um mês mais ou menos pra começar a travar, pra começar a engasgar tudo Então eu vou mostrar aqui pra vocês alguns aparelhos não muito baratos Infelizmente o notebook não é muito barato Se for pra você utilizar em casa, eu recomendo você montar um PC Sai bem mais barato e olha, muito melhor o desempenho de PC Assim, se você for comprar as peças tudo separado, sai bem mais barato E o custo-benefício é bem melhor, muito melhor mesmo Então se você quiser utilizar pra jogar, coisa e tal Recomendo você fazer o que? Comprar um PC Mas se você utilizar mais pra estudos, essas paradas assim Aí eu recomendo pra você um notebook, coisa e tal Então antes de eu continuar esse vídeo, eu peço pra você se inscrever no canal Se você não for inscrito, se inscreva no canal, que é de graça Tô sempre mostrando conteúdos bacanas, conteúdos variados Sempre, sempre, sempre Então se inscreva, deixa o like que você me dá a maior moral Me dá a maior moral mesmo E me incentiva a estar cada vez trazendo conteúdos aqui, beleza? Então vou continuar esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar Bom, então na nossa sétima posição, tá esse notebook aqui Que se chama Lenovo ID Aped 320 Esse notebook aqui é o mais custo-benefício que você vai encontrar aqui nesse vídeo Por quê? Porque o valor dele varia mais ou menos de R$2.000 a talvez R$2.500 Não sei, vai depender de onde você for comprar Porque esse notebook aqui tá meio requisitado nesses últimos tempos Vamos então às características desse notebook A tela dele é HD de 15.6 Processador Intel Core i5 da sétima geração 4GB de memória RAM Placa de vídeo integrada HD de 500GB O que acontece? Se você for querer pra jogos Você não tem muito conhecimento nesse meio de informática, coisa e tal E você for utilizar esse aparelho pra jogos Você vai ter problemas Porque é claro que não vai rodar os jogos assim, recentes, muito bem Então se você quiser um computador pra jogar Recomendo você montar um computador de mesa Porque senão, não vai dar certo Ele também tem uma tela antiflexiva A tela dele só fica devendo um pouco na resolução Como eu falei, esse notebook aqui é muito bom pra você Que quer estudar ou até mesmo você que quer trabalhar, beleza? Então por isso que eu coloquei esse notebook aqui na sétima posição Bom, já na nossa sexta posição Tá esse notebook aqui também Que eu curto bastante essa marca Essa marca aqui pra notebook é muito boa Qual é? É o Dell I15-3567 M30P É um notebook intermediário e tem um bom custo-benefício Esse notebook aqui, o valor dele varia também De R$2.500 até R$2.600 e pouquinho mais ou menos O preço dele varia, depende de onde você for procurar As características desse notebook são as seguintes A tela dele é HD de 15.6 Processador Intel Core i5 da sétima geração 8GB de memória RAM Placa de vídeo integrada HD de 1TB A tela dele tem a tecnologia Cinema Stream Para otimizar a transmissão de dados de serviços de streamer Como a Netflix Mas vale lembrar que, como eu falei Notebooks em geral, os notebooks mais baratos Não dá pra jogar jogos muito pesados Tá ligado? Esses jogozinhos pesados GTA, GTA V, coisa e tal Lembrando que ele não tem placa de vídeo dedicada Então, nada de jogar jogos com esse notebook Então, basicamente, esse notebook aqui também vai servir Pra você que quer estudar, coisa e tal Trabalhar A maioria dos notebooks serve pra você fazer esses processos Então, vamos pro próximo Bom, já na nossa quinta posição Que é o Samsung Expert X30 Esse notebook aqui já vem com o processador mais recente Da oitava geração O preço desse notebook varia entre R$2.400 e pouquinho Até R$2.500, mais ou menos assim As características desse notebook são as seguintes A tela dele é HD de 15.6 Processador Core i5 da oitava geração 8GB de memória RAM Placa de vídeo integrada HD de 1TB Esse notebook é o mais rápido e o mais potente Do que os modelos anteriores dele Com 8GB de memória RAM Ele garante um desempenho muito melhor Quando você estiver utilizando programas aí simultâneos Então, esse aparelho aqui é um aparelho bem bacana Pra você que já tem um computador aí bem velhinho Ou um notebook bem velhinho Ou até mesmo um computador velhinho, sabe? Que você tá tendo dificuldades aí para utilizar Esse aparelho aqui é bem rápido Mas lembrando Não é uma boa opção pra você que quer jogar, joga Então vamos passar aí pro próximo Bom, já na nossa quarta posição Pra esse notebook eu curto bastante também essa marca Essa marca também é bem bacana pra computador em geral É o Acer A515-51G-C97B Nos últimos tempos Esse notebook aqui tá sendo mais buscado na internet Ele custa numa média aí mais ou menos De 3.300 até 3.700 e pouco Vai depender de onde você for buscar As características dele são as seguintes Tela HD de 15.6 Processador Intel Core i5 da 8ª geração 8GB de memória RAM Placa de vídeo GeForce MX130 Com 2GB de memória dedicada HD de 1TB O diferencial desse notebook É a placa de vídeo GeForce MX130 Que garante um bom desempenho em tarefas Que exigem mais processador gráfico Graças a ela O aparelho é capaz de rodar até mesmo Alguns jogos mais leves Lembrando Esse aparelho aqui Não vai rodar jogos pesados Como GTA V Sabe? Esses jogos mais pesados assim Então não é ainda Um bom aparelho assim Pra você rodar jogos Porque com certeza Você não vai querer jogar só Um jogo assim, tá ligado? Jogozinho leve, coisa e tal Você vai querer jogar outros tipos de jogos Então não é muito indicado ainda pra você Mas pra fazer algumas edições assim De imagens Algumas edições dependendo Talvez até mesmo de vídeos Coisa e tal Eu acredito que esse aparelho aqui Até aguenta Mas talvez não seja um aparelho ideal Pra você que ainda quer jogar jogos Mas a gente ainda vai chegar lá Bom, já na nossa terceira posição Tá esse aparelho aqui Que apareceu na nossa sétima posição Só que esse modelo aqui é diferente É o Lenovo IdeaPad 335 É um notebook custo-benefício Para jogar jogos, tá ligado? Esse aparelho tá custando Mais ou menos 2.900 até 3.100 Mais ou menos esse preço As características deles São as seguintes Tela HD de 15.6 Processador Intel Core i5 Da sétima geração 8GB de memória RAM Placa de vídeo GeForce 940 MX Com 2GB de memória dedicada HD de 1TB Esse aparelho aqui Vem com processador i5 Da oitava geração 8GB de memória RAM E a placa de vídeo MX150 Com 2GB de memória dedicada Que roda desde games online Como Overwatch E League of Legends Até jogos mais pesados Como The Witcher 3 E GTA V Com configurações médias Então já chegamos aí No ponto que talvez você aí Estava esperando Esse notebook aqui Vai rodar esses jogozinhos aí Mas lembrando Não no máximo Você vai ter que fazer Talvez algumas configurações Coisa e tal Mas tá muito bom né Tá muito bom Mas com esse preço Eu ainda volto a falar Você consegue montar Um computador de mesa Talvez até mais barato Que esse aqui Vai rodar aí Talvez no alto aí Alguns jogos desses aqui Então eu recomendo ainda Você comprar Um computador de mesa Talvez se você Tiver que fazer edição De vídeo De imagens Coisa e tal Esse aqui seria melhor Para você Mas então já vamos Passar para o próximo Bom já na nossa Segunda posição Tá esse notebook aqui Que é o Samsung X50 Esse notebook aqui Tem um bom custo-benefício Pelas configurações dele Ele tá custando Mais ou menos 3.230 Mais ou menos E chega até 3.700 Em algumas lojas As características dele São as seguintes Tela Full HD De 15.6 Processador Intel Core I7 Da oitava geração 8 GB de memória RAM Placa de vídeo De reforço MX 110 Com 2 GB De memória dedicada HD de 1 TB Esse notebook Já é completo Você que trabalha Com edição de vídeos De fotos Esse notebook aqui Com certeza Vai te ajudar Bastante Ajudar bastante mesmo Vocês podem acompanhar As configurações dele Até jogos nele Vai rodar aí Sem problema nenhum Então vamos passar Para o próximo Na nossa primeira posição Vai esse notebook aqui Também que eu curto Bastante Curto bastante mesmo É o Acer Nitro 5 É o melhor notebook Gamer Custo-benefício Que você vai encontrar Ele tá custando Mais ou menos De 4.000 reais Mais ou menos Assim a 4.300 As características dele São as seguintes Tela Full HD De 15.6 Processador Intel Core I5 Da 7ª geração 8 GB de memória RAM Placa de vídeo GeForce GTX 150 com 2 GB De memória dedicada HD de 1TB Esse notebook aqui Tem entrada M.2 Para um SSD extra E sistema de resfriamento Mais potente Para preservar o notebook Durante jogatinas Mais intensas Por isso É uma ótima opção Para quem quer comprar O primeiro notebook gamer Lembrando de todos Os aparelhos Que eu mostrei aqui Esse aparelho aqui É um aparelho Que se destaca mais Do que os outros Pela configuração É um aparelho Bem bacana Bem bacana mesmo Mas com 4.000 reais 4.000 reais Você consegue comprar Você consegue montar Aí na sua casa Um computador muito bom Muito bom mesmo Para jogar jogos Aí no alto Talvez no ultra Te falo isso Muito melhor comprar Um computador de mesa Se você quer jogar jogos Talvez para as pessoas Que viajam muito Ah, quer jogar um joguinho Mas também quer editar vídeo Essas paradas assim Carra foto Pois tal Pessoal que trabalha com imagem É um computador aí Excelente Eu prefiro muito mais Montar um PC E ficar em casa jogando Que eu fico muito mais tranquilo Então basicamente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando que eu recomendo você Você quer comprar um notebook Talvez seja melhor Você montar um PC Porque eu já passei por isso E eu sei o que eu passei Tá ligado Eu não queria gastar Com um notebook caro Coisa e tal De 4.000 reais Eu acabei comprando Um mais barato Que eu achava Que talvez iria rodar jogos Até rodou Mas não rodava Na qualidade que eu queria E isso é bem chato Bem chato Depois de um tempo Começa a agarrar Coisa e tal Pelo menos no computador Você consegue fazer upgrade Ah, você consegue ir trocando as peças Consegue botando peça melhor Mais rápido E assim vai evoluindo Tá ligado Mas notebook já é um pouco complicado De fazer isso Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Olha, muito obrigado Para quem assistiu Até a próxima E valeu 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 E valeu